Olá, eu sou um filmista. E eu tenho uma pergunta pra você. Você vê alguma luz no fim do túnel? Talvez você nem se lembre da última vez que se perguntou isso. Políticas públicas estão desacreditadas. Os discursos da esquerda e da direita são totalmente ideológicos. Falta confiança na mídia. E ainda por cima, todos os dias somos bombardeados com tragédias ao redor do mundo. Não é de se estranhar que existe um sentimento generalizado de frustração. E sem falar da impotência. Por esse motivo, chegou a hora de focar no bem, no trabalho, na responsabilidade, na liberdade, na educação e na ética. É a nossa agenda comum. E é justamente isso que importa para os filmistas. Podemos ter as nossas opiniões. Mas no final do dia, temos que trabalhar naquilo que nos une. E não naquilo que nos separa. O que é realmente importante pra você? Filmeistas.